Bella Ramsey? Eita! Uau! Meu Deus! Gente, realmente... Por fim, de dar essa voz em uma grande carência por parte de nós, do fandom de Bella Ramsey, todo mundo aqui que tá completamente encantada com essa menina, eu tô stalkeando ela, obviamente, agora vou assistir Game of Thrones, nunca assisti Game of Thrones, vou assistir só porque tem a Bella Ramsey, vou ter que assistir lá o Trish, que ela pare de dizer que ela é foda pra caralho, vou ter que assistir também. Vai logo, menina! E se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui pro canal, porque como falei pra vocês, estou completamente fã e fissurada em Bella Ramsey desde The Last of Us. Em The Last of Us a gente tem no episódio 7, que ela beija a Riley, historinha linda e fofa e muito triste, dali da Riley, e a gente vai ter na segunda temporada, ela entregando muita química com a Dina, assim como a gente viu no jogo, né? Só que daí muita gente ficava assim, tá, mas será que ela vai ter a malemolência pra interpretar ali a personagem safca da segunda temporada? Será? Porque assim, quando gravaram a primeira temporada de The Last of Us, ela tinha 17 anos, ela interpreta uma menina de 14, e ela dá só um beijinho ali na Riley, que é super de boa aça, assim, tipo, né? Nada assim mais... Ai! Mais além como o que acontece na segunda temporada, né, galera? Porque na segunda temporada rola muitas malemolências. E a galera pensando, cara, será que Bella Ramsey vai entregar aí uma química com outra menina? Tá todo mundo especulando, mas eu tenho certeza, porque a menina é uma atuação impecável. É uma obra-prima. E aí nos foi presenteado um curta que tá no YouTube, que inclusive eu vou assistir ele completo em live com vocês, mas hoje a gente vai ver umas ceninhas, porque eu quero ver Bella Ramsey interpretando aí uma jovem que se apaixona por outra moça, e aí com um lance um pouco mais maduro, ela já tá com 19 anos, né? Já tá, tipo, com a idade que a Ellie tem no segundo jogo. Então hoje nós vamos ver esse rolê Bella Ramsey de Chico-Cruca-Chico com outra moça nesse curta, que inclusive está disponível no YouTube pra quem quiser assistir, beleza? Então vamos puxar a vinheta, você aproveita pra me seguir nas redes sociais, principalmente se você não quer perder essa live assistindo esse curta com a Bella Ramsey, então você aproveita e me segue, e eu puxo a vinheta pra gente começar esse react. Bora! E aí, seus bagunceiros Tudo certo com vocês No vídeo de hoje nós vamos fazer o quê? Boiolamos um pouco Bela Ramsey Sapa tão emocionada, irmão Inclusive, se vocês perceberam, acho que todo mundo percebeu O quê? O cenário tá um pouco diferente Ah, ele tá meio improvisado Eu tô querendo mudar coisas, gente É que a bipolaridade faz isso comigo Eu não tenho controle, então eu tirei A estante tá aqui, a mesma estante Só tirei umas prateleiras E eu vou meter uns negócios aí na parede Vamos ver o que vai acontecer Se vocês tiverem dicas, inclusive Por favor, deixa nos comentários Mas eu tô afim de botar aqueles hexágonos Que tem luzinha Parece uma colmeia de abelha Eu acho legal, tô com vontade de botar aquilo na parede E se você caiu neste vídeo e não quer perder nenhum vídeo deste canal Tenho certeza que você vai curtir Você aproveita e se inscreve Vê se o YouTube não te desinscreveu Que às vezes ele faz isso Então olha aqui embaixo se o botãozinho tá vermelho Ou tá preto Eu não lembro mais agora o YouTube fica mudando os negócios Uma vez que você não tá desinscrito Você se inscreve de novo, por favor Tá bom, tá bom Isso aí Você deixa o like também que é muito importante Pro engajamento dele E não esquece de ativar o sininho Que temos vídeos de segunda, sexta, dezenove horas deste canal E se você não quer perder as lives, né Ainda mais se a gente vai reagir E se curta completinho Você tem que deixar o sininho ativado Né? Sininho é uma coisa importante, galera Importante sininho Vocês estão entendendo como isso aqui é sério? Vamos ver O curta, ele tem 24 minutinhos E eu acho que ele é meio de terror, né Porque tá escrito Horror Short Film Reiki Precisamos assistir em live Pra confirmar isso aqui, né Aí, a Bella Ramsey tá caminhando no milharal É trigo? É trigo? Tá sabendo legal Quer dizer, eu não sei Eu não sou do agro Ah, você jurou ficar escondida O que tá acontecendo? Por que a menina tá escondida? Não quer assumir o namoro Porque é sapatão Que nessa época eu não podia mesmo Ai, meu Deus Eu já tô boiola Tá, assim Já amei Eu já amei Não sei o que tá acontecendo Mas eu já amei Oh, meu Deus Meu Deus do céu Oh, Zato Você chamou-te de esposa? Ah Meu Deus, Bella Ramsey Você nasceu pra ser Boiola Em séries e filmes Sabe, tem atrizes que nascem com o Dom E todo mundo tava com medo Que ela não fosse ter aquele Cheiro de couro Aquela química com mulher Entendeu? Mas depois do episódio com a Riley E agora, sem nem ter beijado a menina Só por essa cena aqui Tu já conclui que tem... Tem gente que nasce pra fazer LGBT nas telas Que ninguém supera, cara É Realmente Meu Deus, eu quero assistir agora esse curto inteiro com vocês A gente vai assistir em live Meu Deus Se beijem Casem Ela já te chamou de esposa O que foi? Gente, ela fez uma aliança de trigo Gente, agora não é mais anel de coco O símbolo das sáficas é anelzinho de trigo Gente, vou fazer um anel de trigo Casem, né? O que é isso? E esses caras com esse chapéu Era sempre um sinal ruim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá, entendi porque que é filme de terror Já entendi Eu já tô em pânico agora só de pensar É igual em The Last of Us, né? Que tem zumbi Que tem os bichos lá endemoniados Sabe? Dá um medo do caramba Mas o que você mais tem medo? Num apocalipse zumbi Em qualquer situação Não importa a situação Pode ser uma bomba nuclear O que você vai ter mais medo nessa vida? É de espírito? É de bruxa? De bruxa não Porque o sapatão adora bruxa, né? De bruxa a gente adora É de demônio? É do satanás? Não A gente tem medo De um homem branco religioso Imediatamente eu tenho crise de ansiedade É sempre assim O cara branco religioso Ele sempre vai dar medo Todo mundo sabe disso Eu entendi o filme de terror Eu acho que é isso Você ter medo de caras religiosos Crentes aí Homens Você entendeu, velho? Entendi Tá, aqui vamos ver Ela tá dormindo Ela tá dormindo com alguém aí? O que tá acontecendo? Peraí, ela tá dormindo com alguém aqui? Que isso? Porque tem um boy aqui que Claramente é gay Eu não sou gay Eu só fico homens Porque é deselegante Rejeitar um convite Ela tá dizendo não Não é pra fazer nada com ela, não Isso aí Obedece Ah, menino Nem te conheço Já olhei pra tua cara E tu nem gosta Fiquei muito curiosa agora Pra assistir tudo isso aqui Pra entender Aí veio a noite O que ela vai fazer? Levantou, menina O que é isso? Que roupa é essa? Por que ela tá assim, tipo Num saco de dormir? Ah, até era Tipo, um saco de dormir, literalmente Ok Vazou Deixou o gay na cama Foi encontrar a menina Foi encontrar a princesa Ai, ai, ai Ó, ó, ó Ela tava dormindo no celeiro No meio da noite O que tá acontecendo? Tirou o capuz Gente, o que que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Bella Ramsey Eita Uau Meu Deus Gente Realmente Não Eu quero mais A gente quer mais De Bella Ramsey Beijando mulher Pelo amor de Deus Você não pode fazer isso Com a gente Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Tá morrendo aqui, ó Não pode fazer um negócio Cara, você sabe Quanto tempo vai demorar Pra gente ter a Bella Ramsey Pegando a Dina? 84 anos A ela e a Dina Na segunda temporada Vai demorar? Tem que gravar? Tem que roteirizar? Tem que editar? Demora Pelo amor de Deus Alguém contrata a Bella Ramsey Pra fazer mais algum papel sáfico Ai gente, desculpa Mas é que tipo assim É a mesma parada de Hailey Steiffel De cara Tem umas atrizes Que vão fazer papel sáfico Elas entregam muito E aí a sua vida se resume Em assistir Essas atrizes Fazendo papel sáfico A Bella Ramsey Exala muita química Pelo amor de Deus Não faz isso Desumanos O que tá acontecendo? Porra, velho Aqui, ó Menina Ah, mano Ah, só Entendeu? Ah, por favor E aí já Ai, o sorriso, gente O sorriso dela É a coisa mais fofa E daí já matou Ah, mano Fala sério, cara Tão dormindo Ai, alguém vai pegar elas ali Eu vou ficar bem triste Alguém vai pegar elas no celeiro Eu vou ficar triste É óbvio que elas não vão ficar juntas, né, gente É coisa de época É um curta E... E... É coisa de terror O que que aterroriza as lésbicas? Lésbicas não ficarem juntas Óbvio Dá até um arrepio Cê é louco E essas trancinhas, menina Que coisa mais fofa Ela vai dar um beijinho na menina E a aliança de trigo Olha as trancinhas, gente Que coisa mais linda Eveline Eveline Eveline, olha pra ela Sim, vão, fujam Vai Eu busco vocês Quem que vai despertar em breve? Eveline Ah, não Ai, Eveline Não fica assim Não, não tem que acabar Eveline Eveline, pelo amor de Deus Ai, ai, ai Os caras apareceram Ela não voltou pra casa Ih Meu amor O teu filho Primeiro que ele é gay Tá E ela também Muito gay Ai, ai, ai A merda Oh, a merda Tu viu? Por isso que é filme de terror Porque o medo da gente É esses caras Bota espírito Bota o capeta Com três cabeças Na nossa frente A gente vai dar um abraço Vem me dar um abraço Bota esses velhos aqui Socorro Ah, aqui, ó O c... Fica assim, ó Não entra vento Sim Teu filho é gay Ei Isso Tá na cara Nossa senhora Puta que pariu Nessa época Vão ser queimadas Cara Volta calma Esse tipo de coisa Nessas épocas Era complicado Meu amor Cadê a Sarah Fear? Sarah Fear Sarah Fear Precisamos de você Toma, velho Calvo Tinha que ser calvo Tinha que ser calvo Certeza que toma Acampare Cara, eu não sou obrigado A tomar a cerveja Que você pegou Ah, filha da p... Vai te fudar A Yana assiste tudo Sim, vamos assistir em live Daí desde o começo Bonitinho Vamos, vamos Bora Então você tem que ativar As notificações Pra não perder as lives E lembrando que A gente faz lives Aqui no canal principal Mas elas ficam salvas Lá no meu canal de lives Então digamos Que você perdeu a live Não se preocupa Que ela fica salva Completinho no meu canal de lives Aí você já se inscreve No meu canal de lives Pra não perder as lives Que eu upo Lá naquele canal Beleza? Então ó Me segue nas redes sociais Comenta esse vídeo Ativa as notificações Se inscreve Se você ainda não se inscreveu Porque a gente vai ver Esse curta completinho Ao vivo Juntinho aqui no canal Não perde Um beijo bem grande Meus amores E a gente se vê No próximo vídeo E bye bye